Mas é este canal aqui chamado Upper Echelon, tá? Esse canal é muito bom, ele faz análise de um monte de coisas e nesse caso ele tá fazendo uma análise da desinformação tem uma nova cara, tem uma... has a new face, né? E ele tá comentando aqui... Cara, pessoal, se vocês não sabem olhar um vídeo em inglês no YouTube se você não tem inglês, assim como eu, inglês fluente de quinta série vocês podem clicar aqui, pessoal, e vocês podem botar legendas, tá? Vocês podem clicar em legendas e vocês podem botar aqui gerado automaticamente aí vocês podem escolher o idioma, traduzir automaticamente, ó e vocês podem escolher o idioma, botar aqui o português, português e vai gerar aqui as legendas em português, tá? Mas esse vídeo dele é super interessante, onde ele mostra aqui eu não vou dar play no vídeo nem nada, mas ele mostra diversos vídeos se vocês quiserem, olhem no canal do Upper Echelon, é muito bom esse canal, tá? onde ele mostra diversas coisas, diversas fake news sendo propagadas agora, né? Essas fake news estavam já circulando desde a guerra Ucrânia-Rússia e agora entre Israel e Palestina, que tá muito polarizado nós temos aí milhares e milhares de pessoas fazendo como essa imagem aqui, que é uma imagem feita por Iá, né? Essa aqui é uma imagem feita por Iá, que nem é real essa brincadeira, se eu não me engano mas tem várias fotos ali feitas por Iá, né? E as pessoas estão comentando, ah, olha isso, isso aqui é um drone que vai matar não sei o que isso aqui não sei o que lá, né? Então, tipo, ele mostra aqui várias coisas essa aqui é uma outra imagem feita por Iá e ele mostra aqui os problemas disso o canal dele é realmente muito bom aqui mostra um vídeo, cara, que cai um míssel feito com, sei lá, cara algum plugin do After Effects grátis no YouTube e tal e aqui tem vários textos, né, cara? Falaram que a igreja mais velha lá de Israel tinha sido destruída e não foi cara, muita coisa interessante ele dá aqui algumas dezenas e dezenas e dezenas de exemplos tem coisas que ele deixa num blur, né? e tudo mais mas, galera, o que eu quero alertar vocês, pessoal o que eu quero alertar vocês e vocês devem prestar muita atenção disso, né? é que a desinformação está no ar, né? tem muitos ataques que é o mesmo vídeo e eles colocam aquele vídeo pró-Israel e botam uma mensagem lá anti-Palestina e o mesmo vídeo coloca uma mensagem pró-Palestina contra Israel e, na verdade, é um vídeo de uma guerra de 2016 que não tem nada a ver, que foi na África tá ligado? o que eu quero alertar vocês é que quando vocês acharem uma informação na internet e que provavelmente vai deixar vocês daqui a pouco muito puto da vida contra um lado ou contra outro cara, tentem pesquisar mais de uma fonte, tá ligado? principalmente hoje no Twitter qual que é a moral hoje no Twitter ou no tal do X, né? como algumas pessoas que gostam de leite de soja chamam, né? aqui no X, né? vocês têm que entender que o Twitter hoje, pessoal só pra vocês terem uma ideia o Twitter, ele tá monetizando melhor que o YouTube eu até vou comentar pra vocês sobre isso porque muitos de vocês não sabem, tá? mas no YouTube, tá? no YouTube hoje YouTube paga 4,50 por 1.000 views, tá? o Twitter, o Twitter, ele paga, tá? ele paga mais que isso, tá? ele paga em torno de 5,50 5,50 a 6,50 por 1.000 impressões, tá? então, se tu tem um Twitter com alto alcance claro, pra monetizar o Twitter, galera tem que alcançar lá uns padrões algumas métricas assim como é no YouTube, tá? mas aqui, nesse caso o Upper Echelon, ele fica falando aqui sobre essas coisas monetizadas aqui, ele mostra diversos exemplos 6,9 milhões, cara 6,9 milhões de visualizações que foram monetizadas em cima de uma coisa que é uma fake news em cima de um outro conflito de um outro vídeo de uma outra coisa que não tem nada a ver com a guerra atual mas tu bota uma legenda chamativa tu deixa puto um lado ou tu deixa puto o outro aquilo lá acaba se proliferando e acaba mostrando que deu algum tipo de problema aqui, ó isso aqui ele mostra é um vídeo de um jogo isso aqui é um vídeo de um jogo ele botou, ó soldado israelense completamente destrói uma nave do Hamas nossa, que tiro, hein? quando o Hamas papapã tentaram entrar em Israel, né? aí coloca um monte de hashtag coloca um monte de não sei o que lá e papapã e cara, isso aqui foi de um jogo isso aqui é um jogo, tá? olhando aqui pode talvez parecer pra vocês que seja uma imagem real mas isso aqui é de um jogo esse míssel sai de uma maneira muito esquisita e tudo mais, tá? então tá botando ó lá meu Deus notícia espetacular, galera uma um avião nuclear B-52 tá chegando em Israel cara, B-52 ele comenta B-52 não carrega bomba nuclear tem um monte de tecnicalidades nisso, né? mas o que importa é aqui 786 mil visualizações então, tipo assim a gente sabe que hoje é do Arma 3, né? pode crer então a gente sabe que hoje galera, a gente tá num extremamente tudo muito polarizado, né? a gente tá usando aqui o conflito Israel-Palestina mas a gente poderia tá usando AliExpress a gente poderia tá usando o Lula o Bolsonaro o X o Y o Z e na verdade o que eu já falei pra vocês, né, cara? eu já falei muito mais importante que o amor é o ódio o ódio e o desprezo sobre certos assuntos ele chama muito mais atenção quando eu faço um vídeo no canal criticando algo dá muito mais view do que falando bem de alguma coisa, né? então o ódio ele é um sentimento que ele polariza muito mais as pessoas tem muito mais visualização dá muito mais dinheiro então fiquem ligados enquanto a isso, tá? eu particularmente não vou ficar fazendo grandes vídeos sobre Israel-Palestina porque eu desconheço eu desconheço diversas coisas sobre esse conflito mas se for pra mim escolher o lado, né? ele tiver que escolher um lado entre estuprador de crianças e o povo de Israel eu tenho uma leve tendência a ficar do lado de Israel nessa história até porque todo mundo que eu desprezo está do lado do Hamas, né? quando tu vê que todos os partidos de esquerda e todos os políticos de esquerda estão do lado do Hamas eu acho que fica cada vez mais fácil pra nós ancaps ou libertários ou conservadores escolherem um lado nessa história, tá? mas não acreditem em tudo que vocês veem na internet se vocês verem alguma coisa aqui, já teve coisas que eu comentei aqui em live que o pessoal falou André, isso aqui é de outra coisa ó, se liga aqui e eu venho faço vídeo tiro o vídeo do ar comento tento me explicar o mais rápido possível mas isso acontece muito pouco porque eu não faço um trabalho jornalístico aqui, muito menos sério nem nada disso eu faço um trabalho mais de deboche mais de alertar as pessoas pro nosso mais do nosso maior inimigo que é o Estado né? então tipo assim mas eu também não quero me ausentar de culpa nenhuma por falar alguma coisa já vou fazer um vídeo aqui falando sobre o Canadá e foi uma pesquisa bem grande pra conseguir diversos daqueles dados ali pra vocês tá? mas fique ligado galera fique ligado porque tem bastante coisa acontecendo e as pessoas querem que aconteça exatamente isso polarize coisas ó, bebês decapitados não sei o que lá crianças não sei o que entendeu? e as pessoas clicam naquilo e acaba polarizando e acaba dando visualizações e acaba tornando dinheiro pra pessoas aí muitas delas extremamente mal intencionadas e o X né? o novo Twitter aí tá aumentando isso né? porque tá dando visualização tá dando pessoa entrando na plataforma pra ver essas notícias eu mesmo tô interessado em talvez criar um Twitter ou um X pra mim mas pra ficar vendo algumas coisas ali relacionadas a economia e tudo mais né? mas vamos ver o que vai acontecer aí então não acreditem em tudo que vocês vejam na internet fique ligado procure mais do que uma fonte e aí depois caiam em cima dos culpados tá?